Bum, bum, só para trigo Bum, 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 bum No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así no más Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones vuelva a verte E se ainda o teu coração não se tornou a me amar Se aqui estaré esperando-te, meu amor Não quero que me devolvas a chorar Se me parta o coração a mim também E só me diga por última vez que não me esquecerás Não quero que me devolvas a chorar Se me parta o coração a mim também E só me diga por última vez que não me esquecerás Amor, amor, que não me esquecerás Aunque passe o tempo de seguir esperando Sempre te amo, te grita, grita Não quero que me devolvas a chorar É melhor dizer adiós assim, não mais Mas abrázame muito forte, amor Que o avião está a ponto de volar Talvez, nas outras vacaciones vuelva a verte E se ainda o teu coração não se tornou a me amar Se aqui estaré esperándote, meu amor Não quero que me devolvas a chorar Se me parta o coração a mim também E só me diga por última vez que não me esquecerás Que não me esquecerás Amor, amor, 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 que não me esquecerás